DJ L7 da ZM, o bruxo dos Madelão Ai minha xereca, novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei delas Eu vou jogando a minha tchaca, ai 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 Simplêmente, com o R$%&%&%&&%& E aí Tchau, tchau. DJ L7 da ZM, o bruxo dos Madelão, Madelão, caralho. Ai, minha xereca, não ouviu ver me botar de perna aberta. Aqui no baile funk, o DJ é o rei delas. Eu vou jogando a minha tchaca, ai, 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 ai. Ai, minha xereca, não ouviu ver me botar de perna aberta. Aí, minha xereca, não ouviu ver me botar de perna aberta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.